Hoje é dia 3 de maio de 2022, 10 horas e 35 minutos, terça-feira, em Franca, São Paulo. Um dia claro, sem nuvens, 28 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. Universalismo Cristico. Universalismo Cristico é uma obra produzida pelo médio canalizador Roger Bottini Paranhos. Amparado, assessorado por Akhenaton, Ramatiz e Hermes, ele, depois de seis obras preparatórias, seis livros anteriores, ele produz Universalismo Cristico. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca, consciente, de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. Como disse Jesus, amor ao próximo, respeito à maneira de pensar do outro, e tal qual de próprio é único, insubstituível, perfectível. Segundo ponto, ter em si a consciência da própria imortalidade. Saber-se que passa pelas líries da encarnação, vezes incontáveis. Sempre, sempre assessorado, vamos dizer assim, sempre amparado, porque é uma bênção que nos promove ou nos corriga, que é a lei do carma, o carma positivo, que agrega valores, agrega bons resultados, boa colheita, junto às nossas opções, às nossas escolhas, às nossas vivências conscientes, porque é no uso do livre-arbítrio que nós agregamos. E, ao mesmo tempo, o carma negativo, aonde, através de leis do eletromagnetismo, agregamos antimatéria, junto a opções que são distoantes da chama crística, que há em cada um de nós, como norteadora do melhor a se realizar em todas as oportunidades. E, finalmente, após a consciência da lei de amor e respeito ao próximo, após a consciência de que imortais que somos, nós temos uma fase existencial, aonde, através do mergulho do véu de Ísis, do mergulho do esquecimento, nesse escafandro de carne, e no qual nós temos por mestra vigilante, censura, a lei do carma, que tem por mestra a consciência. E, finalmente, como terceira etapa, como terceiro fundamento básico, o envolver dos conceitos. Então, diante desta tríquice, postura perante a vida, as religiões evolucionam. O autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que ela, para que este conceito apresentado, se mantenha sempre atual e dinâmico, resolvendo o maior problema das religiões. Estagnação. Junto ou em meio ao mundo em constante mudança, em constante movimento evolucionário. em desdobramento espiritual, Roger Bottini Paranhos visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter a opinião dos mestres da luz e dos magos negros a respeito do universalismo crístico. Em uma segunda parte, narração dos precursores da nova era para implantar a visão espiritual do terceiro milênio. Com uma leveza, com um idealismo envolvente e emocionante. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma homogênea, érica, impressiona multidões com a sua sabedoria espiritual, com a sua lucidez e raciocínio, inspirando idealistas e emocionando ortodoxos retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados em Sobre o Signo de Aquário e a História de um Anjo. E como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseja ser livre na busca da verdade por suas próprias mãos, nos siga nas próximas páginas. Nós estamos na segunda parte, na segunda, no segundo item, vamos dizer assim. Dias depois, Rafael pegou seus livros, deu beijo à nata e ansiosa Maria, funcionária do lado, como era para ele uma segunda mãe. e saiu feliz pela rua. Três casas, depois da sua ele encontra Dona Guilhermina varrendo a calçada, como lhe era de hábito. A ingênua senhora o conhecia desde pequeno e sempre nutria um carinho, uma admiração especial por aquele rapaz que, mesmo sendo filho de abastados vizinhos, ele jamais deixou de lhe dar atenção e cumprimentá-la dia a dia com muita empatia, vibração de respeito e amor. Rafael estava com pressa, mas deteve-se por alguns instantes para conversar com a citada moradora e amiga. Aonde vais com estes livros, rapaz, meu querido filho do coração? Hoje tem jogo da seleção brasileira. Todo mundo que não foi no estádio e está atento aos aparelhos televisivos, Rafael sorriu com imensa simpatia e respondeu Oi, tia Gui, Guilherme, né? Então, tia Gui, eu tenho coisas mais importantes como projeto. Eu e alguns amigos planejamos estudar algo sobre uma nova visão espiritual para o futuro. Será algo novo, que terá uma visão bem clara sobre Deus que certamente espera do homem do mundo. será algo novo que trará uma visão bem clara sobre o que Deus espera do homem do mundo ou no mundo. Isso fará com que a humanidade desperte para a verdadeira finalidade da vida e promoverá um crescimento espiritual de todos libertando-nos da dor do sofrimento impostos pela nossa própria ignorância espiritual. E a Gui esboça um sorriso um tanto ingênuo e meio desconfiada de certa forma até preconceituosa ela diz Ah, meu filho essas coisas de espiritismo não é isto? Rafael coloca os livros no muro e diz Não, tia não é isto não é bem isto Na verdade estamos procurando aperfeiçoar a visão espiritual que temos de todas as religiões independentemente do nome da placa da denominação da auto-intitulação O que importa é o desejo de espiritualização e ascender de melhorar o seu modo de vivência e melhorar a ascender sobre si próprio e acredito que não é a religião que se professe que permite este tipo de resultado ela olha para o garoto demonstrando que não tinha nem prestado atenção no que ele dizia Olha Rafael a minha religião é outra é melhor não confundir uma coisa com outra o meu pastor sempre nos recorda dos falsos profetas me coitado rapaz não quero vê-lo nas mãos do chifrudo Rafael segurou a mão da haveria matrona matrona e lodiz com tenso carinho e um brilho especial no olhar de acolhimento de respeito da maneira dela pensar e aqui na verdade o que estamos propondo é que as pessoas não tenham mais religiões mas se busquem uma compreensão profunda verdadeira sobre Deus todos podem participar desta caminhada rumo a luz crística não importa qual seja a sua religião a sua placa ideológica se a senhora parar para pensar perceberá que todas as religiões provém de Deus mas já não atendem aos anseios de evolução da humanidade é por isso que o homem se afasta mais e mais de Deus sem o perceber Guilhermina era uma daquelas pessoas que não desejam raciocinar sobre ou a respeito daquilo que ouvem depositava sua fé na religião que abraçava no seu orientador espiritual que ele dizia o que fazer com bastante segurança afinal de contas abraçar este status quo desde criança e ponto final para ela já estava tudo resolvo sacode a cabeça e diz aprendi quando criança Rafael que Jesus morreu na cruz para redimir os nossos pecados que devemos crer na sua palavra para obter a salvação o que está escrito na bíblia é o que eu acredito e ponto tudo que dizem por aí é jogada sorrateira do demônio o diabo quer levar todos para a perdição é cuidado meu filho ela pensa mas alguns instantes de olhos voltados para o azul do céu e diz eu acredito Rafael que o nosso Senhor morreu na cruz com seu sangue imaculado para lavar os nossos pecados ele nos redimiu através de seu holocausto qual cordeiro imolado para a salvação de todos nós ele morreu ele ressuscitou ao terceiro e quem nele crer terá a salvação terá a vida eterna ressuscitará dentre os mortos o que devo fazer é adorar adorar a palavra do Senhor e jamais jamais Rafael duvidar do livro dos livros da Bíblia sagrada a palavra de Deus é tudo duvidar dela é mostrar que se tem pouca ou nenhuma fé Rafael ouve atenciosamente as elucubrações daquela querida vizinha a dona Guilhermina que tem dificuldade certamente em se libertar das amarras que lhe foram impostas desde a fase infantil ela foi bem doutrinada então ele resolve dar o seu pitaco no tema em questão não basta crer e adorar é preciso vivenciar os ensinamentos do Rabi Nazareno e para isto é fundamental termos consciência real compreensão da sua mensagem só assim nos tornaremos melhores dona Guilhermina o que vejo por todo lado são pessoas que se dizem fiéis a Jesus mas negam perdão até mesmo para os próprios irmãos consanguíneos proclamam o amor de Jesus mas são os primeiros a atacar ferrenhamente opiniões adversas a respeito justamente dessa mensagem de amor enfim e se eles doam mais Jesus aos outros como eu vos amei e conforme a senhora disse em holocausto junto a cruz roga ao pai que nos perdoe a ignorância os atos bárbaros o desrespeito com que o fizemos despedir-se do chão da terra sua mensagem de amor inovidad sua mensagem de esperança ele o consolador nos promete a presença de outro consolador o espírito de verdade o espírito santo o paracleto que ficaria conosco e em nós até a consumação dos séculos e em nome deste amor dona Guilhermina até nos há vibrações menos dignas há palavras ofensivas e até mesmo alguns gestos um tanto mais violentos quando temos a nossa posição ideológica religiosa contrariada em nome do mestre do amor e do perdão chegamos até mesmo às vias de fato Rafael suspira e em tom de desabafo continua será que apenas eu enxergo dona Guilhermina a necessidade de promover uma mudança na maneira de viver a fé religiosa uma consciência espiritual legítima como todos podem se conformar em crer sem copiar Jesus em suas atitudes isso não é saudável falar com amor e não vivenciar não colocar em nosso mundo íntimo em nossa maneira de ser esta experiência tão exemplada pelo mensageiro novo a Guilhermina se se sentiu incomodada se sentiu invadida com aquela conversa e meio chateada e até de uma maneira véspeda diz meu filho minha mãe minha querida mãe ensinou a crer em Deus dessa forma e é o que eu sempre fiz Rafael não pretendo mudar não perco seu tempo com essa pregação na minha cabeça respeitosamente respeitosamente toma as mãos de Dona Gui e quase que em tom de súplica uma busca de apresentar-lhe uma lente libertadora daqueles paradigmas de tantas e tantas pessoas da qual ela era mais uma vítima ele diz que não devemos fazer tudo como sempre nos ensinaram Dona Guilhermina a vida é venturosa ela é farta de possibilidades nós devemos pensar refletir sobre os conceitos estabelecidos e quando alguma coisa nos embarassar nos entravar fica difícil de ouvir aparentes contradições entre a mensagem a essência da mensagem de amor do Cristo e determinadas posturas que nos são vamos dizer assim sugeridas pelos lidadores das religiões devemos procurar respostas porque devemos pensar o mundo como os nossos antepassados será que eles perceberam tudo ao nosso redor e não há mais nada a ser esclarecido a ser desvendado será que a verdade estava plenamente nas mãos deles os tradutores da Bíblia que pensar a respeito deles de seus recursos psíquicos de seus recursos intelectivos sua competência nesta arte exegeta será que as palavras são tais quais foram proferidas pelos lábios sagrados do altíssimo mensageiro de Deus será que eles esses tradutores esses que se debruçam sobre velhos alfarrados para nos ceder este conhecimento não interpretaram segundo seus interesses ou que talvez os interpretaram sem o devido conhecimento sem a devida competência a conservadora anciã fez ouvidos moucos sequer deu atenção às palavras às conjecturas do jovem e contrariada e serra aqueles colóculos aquele entrevério com palavras terminas preciso entrar meu filho ah deixei uma chaleira na água e já deve estar fervendo lá no fogão e tão rápido quanto falou estas palavras ela se recolheu com a sua vassoura e entrou dentro da própria residência Rafael havia programado questioná-la a mais quando uma voz suave uma voz serena esclarecedora ventilou dentro de seu dentro dele próprio dentro de sua cabeça vamos dizer assim deixa meu filho que ela ainda não está pronta não seja intransigente respeite a liberdade de pensar de cada um ser rafael sorriu então demonstrando estar acostumado a ouvir e atender e a respeitar aquela orientação interior que habilmente amável como sempre grita até logo te guilhermina depois a senhora lhe diz o resultado do jogo ela percebendo que foi acolhida na sua escapada ela foi respeitada em seu desejo de não ser incomodada no seu modo de pensar a respeito do tema em pauta ela se descontrai a cena feliz por aquele jovem idealista era um bom rapaz a voz que veio do alto tinha razão guilhermina não tinha maturidade espiritual para aceitar a verdade tão complexa até mesmo futurista que a iluminada mente e a sensibilidade do rapaz lhe permitia vislumbrar somente encarnações futuras ela certamente estaria amadurecida o suficiente para compreender em alguns casos é necessário ou mais das vezes esvaziar a xícara para abrir espaço para que um novo líquido possa ocupá-la Rafael teria que compreender isto logo ele e toda geração que estava surgindo para mudar o mundo seriam apenas desbrava dores que preparariam o terreno para os eleitos do Cristo gerações futuras que estavam plantando estavam semeando então aí o tempo de semear o tempo de cuidar e o tempo de colher a cem e a mil por um sementeira esta da nova era e assim enquanto o país parava para cultuar a alienação provocada por aquela partida futbolística jovens adolescentes crianças ainda mas de uma consciência espiritual uma visão de futuro imbejada saiam para plantar estas estes ventos da era nova como disse Jesus deixai vir as minhas criancinhas pois dela é o reino dos céus infelizmente os jovens ainda não estão impregnados com a corrupção e mazelas humanas permitindo que as suas almas desintoxicadas construam uma nova visão uma nova luz para o futuro casa 30 minutos depois Rafael adentra a casa de Érica onde ela Tadeu Eduardo já o aguardavam um tanto impaciente a linda Érica com seus cativantes olhos verdes falou com ansiedade demonstrando um carinho especial para Rafael e então fale-nos das suas elucubrações de suas conjecturas estou curioso ele então sentou-se à mesa tomou um copo de água falou quase que em tom profético faz algumas semanas que ouço uma voz que vem no imo de minha alma dizendo que devo traçar um projeto revolucionário de compreensão espiritual independente das religiões sem rótulos deverá ser um projeto a nível popular alguma coisa que o vivente mais desinteressado pelo tema possa observar ver passar além de se interessar ter uma compreensão mesmo que superficial será algo novo que por hora não está ainda implícito no coração do homem no fundo os homens os viventes buscam uma liberdade espiritual e aqueles que já estão despertos encontrarão nesta maneira de se ver a vida algo como percebendo a informação digam é isso que eu procurava é isso que eu busco durante toda a minha vida que as religiões tradicionais certamente não me satisfaz não atendem aos meus anseios os amigos de Rafael os três entreolham-se e quase que numa só voz atônitos lhe ouvis Rafael perdeu o juízo se estalou Rafael sorriu de uma maneira inocente sem culpas sem máquinas sem receio da opinião adversa opinião sincera que chega aos seus ouvidos tal qual é a sinceridade na exposição do que ele pensa com o sol entre seus lábios em dentes bem postos uma linguagem clara envolvente ou permite expor o que pensa ah vamos lá meus amigos tracemos este projeto básico de onde tudo começa certamente seremos assessorados neste projeto no entanto os meios para os quais estão definidos a partir de cada consciência só assim respeitando o livre-arbítrio de cada um será possível ter a aquiescência de cada vivente que já busca nas lídias religiosas essa espiritualidade que escasseia que é empanada que é obluviada pelas pelas formalidades pelas superficialidades que estão listadas estão instaladas a tempos incontáveis em todas as casas de fé tadeu o amigo um tanto mais pragmático põe a mão no queixo e questiona ah Rafael como todo projeto é um desafio certamente não o entender ah nos esclareça a respeito do tema de uma forma um tanto mais clara mais ordenada Rafael pega um papel e um lápis e começa a reviscar em seguida diz ah afirma com um brilho ah muito envolvente nos olhos vejam só o que procuramos Érica respondeu com entusiasmo desejamos encontrar um roteiro para a autoconscientização espiritual cada ser cada vivente diante da própria realidade auto questionar e pelo próprio esforço encontrar as luzes que lhe permitam sair dos embaraços que lhe limitam este este empenho esta realização e saber realmente quem é de onde veio e para o destino que o aguarda é o que sempre conversamos não é não precisamos de alguém para nos dizer o que fazer a mensagem dos mestres está aí para todos para aqueles que tem olhos de ver certamente e que trazem o próprio roteiro de iluminação o roteiro de evolução rumo à luz do Cristo se formos seguir um guru um líder espiritual um portentado desta ou daquela líder convencional espiritualista religiosa não beberemos diretamente da fonte dos grandes mestres como Buda Cristo Moisés Malmé Zoroastro exato exato é nossa que beleza minha querida temos que despertar as pessoas justamente para essa busca mas de forma alguma podemos impor não há como impor verdade sobre quem quer que seja assim como nós próprios não temos aceitado essas imposições que desejam de geração a geração até os nossos dias de hoje se assim fizermos estaremos comprometendo os nossos próprios ideais os nossos os nossos próprios anseios de libertação cometendo os mesmos equívocos das religiões e até então esperemos em Jesus e os demais avatores que chegaram trouxeram um recado que se faziam portadores e muitas das vezes recebendo o escargo a reclamação e as represálias de seus contemporâneos não se deseja fundar mais uma religião dogmática assim como estes avatares desceram o mundo físico para traçar o roteiro de luz na qualidade de iluminadores e mestres não estavam contaminados com os modos viventes de sua época estavam além dessa realidade de seus contemporâneos então certamente é compreensível que de imediato não fossem acolhidos e ainda que com o tempo seus conceitos fossem transversados adulterados corrompidos jamais estes mestres procuraram colocar cabresto quanto menos nós outros pois compreendiam a necessidade do livre arbítrio para a aquisição espiritual de uma consciência a respeito desse trono alguns traçaram vegras sociais mas no campo da espiritualização eles deixam que os homens escolham exercitem o livre arbítrio entre a luz crística que evradia no ímulo de cada um de nós e a ilusão e as vantagens dessas ilusões vantagens imediatas mas fundos de vias fogos fábulos então está aí a cada um a escolha entre o céu e o inferno que lhe seja dentro de cada um dos eventos rafael então questiona que faremos ninguém ouça responder afinal de contas aquele projeto partiu justamente dele então ele mesmo responde vamos pegar este farto material espiritual que temos ao nosso alcance e estirpar os dogmas os ritualismos depois vamos esmiuçar todos esses ensinamentos confrontá-los à luz da atração do bom senso uma vez que era a mensagem desses mestres a essência da libertação a essência da serenidade antes da depurável sorte que as adulterações posteriores realizaram para atender a interesses exclusos outras vezes até erros bem intencionados decorrentes da incompetência dos manuseadores das mensagens das traduções equivocadas ou da própria compreensão uma vez que no decorrer do tempo as palavras tem seu sentido original modificado terminada essa etapa nós apresentaremos uma nova visão a todo aquele que deseja se libertar do mundo ilusório encontrar respostas que iluminem realmente ao a partir deste primeiro passo novas teses serão levantadas porque o perfil espiritual dos eleitos para a nova era será altamente altamente abundantemente refratário a paradigmas a aceitar as coisas tais quais são apresentadas uma sede de comparar de confrontar conceitos de vida e buscar neste dicionário nesta enciclopédia este diapasão crístico que representa esta fagulha que saiu da fonte primeira da fonte criadora e viseja em cada um de nós que atualmente está empanada pelo ego empanada pela nossa agressão limitada pela ilusão pelas experiências mediadas afinal de contas cada ser ao vivenciar a temporariedade da vida na carne esquece da invulnerabilidade esquece do eterno presente que está ao nosso dispor para a cada tempo agregar valores e valores que nos permitam ter que refazer decisões ter que refazer trabalhos nos reencontrar com pessoas que iremos ter ir em recorrência desta visão limitada de hoje e nos excusar por atingirmos interesses a reis, corações, liberdades. E, como disse o meigo Nazareno, respeitando ao próximo, para o qual desejamos que nos fosse feito, semearemos a maneira ideal de se viver a vida. E, no exemplo, que certamente há de partir de cada vivencial consciente, outros e outros corações mais endurecidos, mais superficiais, hão de se tornarem, com o tempo, também imitadores do Cristo. Todos, todos sedentos no saber espiritual. Então, neste grande fórum de debate, iremos agremiar, agremiando gotas e gotas, pérolas e pérolas, e conceitos que é um âmbilus instruir em nosso processo ascensional rumo à perfeitividade. Eduardo sorriu e, de maneira irônica, uma vez que a amizade entre todos lhe o permitia. Ótima ideia, Rafael. Só que temos um problema. A religião é uma questão de foro íntimo. as pessoas não aceitam abrir mão de suas crenças. Acredito que poucos terão a lucidez e a grandeza emocional de abandonar estes conceitos tão enraizados e acolher estas teses que contradizem a sua maneira de até então levar a vida. Rafael, então, se recorda de Dona Guilhermina, aliás, um bom exemplo, um perfeito exemplo da colocação de Eduardo. Érica, então, trocando olhares com os presentes olhos brilhantes, encantadores, sonhadores, esperançosos. reflete um pouco antes de expressar a sua opinião e apenas afirma. É, isso não será fácil. Todos os adolescentes trocam reis entre si. Rafael, como a palavra, novamente diz, enquanto mecanicamente sua mão rabisca alguma coisa sobre uma folha que estava por ali. agora, vamos tornar o tema um tanto mais grave sobre este ponto e sobre tantos outros. Há de permear essa nossa jornada mestra severa humildade. A mais insignificante tentativa de impor qualquer conceito irá repetir os erros dos quais queremos nos livrar. tudo irá por água abaixo. Poremos tudo a perder, caso venhamos a agir desta maneira. Não seremos muito diferentes das religiões que nos antecedem. Em pouco tempo perderemos o respeito e o que restará é mais uma religião. se é que se é que teremos lá os nossos continuadores agindo desta forma. Eduardo pensa por alguns instantes e questiona como chamaremos essa nova religião, Rafael. Rafael olha por um amigo com um tanto fora de sua natural postura. É uma atitude até atípica. Ah! Eduardo, repita isto, por favor. Por favor, Eduardo. Não estamos fundando uma religião, não entendeste a proposta? Diga isso para as pessoas e rapidamente eles rotularão o tema com alguma coisa e será mais um livro, mais uma página na gaveta ou na estante, longe do coração. sequioso de cada um de nós e nos harmonizarmos com a fonte criadora que é a razão primeira desta nossa proposta. Agora a pouco cruzei com Dona Guilhermina, não consegui fazer com que ela sequer me ouvisse. fez ouvir os moucos para as minhas palavras devido a esta maneira a qual foi doutrinada, foi catequezada. Ela acha que sou espírito a partir do momento em que ela encontrou um rótulo tentando cobrir o rótulo ao qual ela já se encontra acomodada, não pode, vira uma rivalidade, é nós contra eles, eles contra nós, é assim que fica os adeptos deste ou daquele rótulo. É como uma partida de futebol. Infelizmente é assim. Nós teremos que nos dissociar de qualquer crença religiosa, de qualquer rótulo. Só assim poderemos caminhar em meio a esta jornada, a esta busca imparcial. Tadeu fazia uma vitamina de banana. Ouvindo os apontamentos de Rafael, Eduardo, Érica e resolve dar o seu pitaco na conversa. Falando nisso pessoal, quanto está o jogo? Eduardo meneou a cabeça e respondeu até desrespeitoso em relação à curiosidade de Tadeu. Não sei, Eduardo, não sei, Tadeu. O gol ainda não saiu. acredito porque está tudo silencioso, nenhum grito, nenhum fogo de artifício, nenhum lamento. Ah! Portanto, nem golo a favor, nem golo contra. Rafael, então, percebendo a distração do grupo. Resolve colocar a ordem na casa. Pessoal, vamos manter a atenção, foco, por favor. Futebol acontece todos os dias e não tem mudado o mundo. Pelo contrário, nos mantém entorpecidos. vamos pensar a respeito do novo método de compreensão espiritual. É assim que deve ser chamado, se for para dar um rápido método de compreensão espiritual. Ah, gostei. Gostei. Pode ser que estejamos em uma viagem fantástica de quebra de paradigmas. Talvez a humanidade não seja mais a mesma depois que todos compreenderem e aplicarem aquilo que almejamos, aquilo que estamos deslumbrando. Vocês, por acaso, têm uma ideia do que isto significa? Bom, mecanicamente todos confirmaram, fazendo uma quiescência, um gesto de cabeça, tendo em vista a provocação para a circunspecção, o aprofundamento, a busca do melhor de cada qual para se alcançar os conceitos intentados por Rafael. Éric, então, diz, não poderia mostrar um nome técnico para este método, Rafael, método de compreensão espiritual? vamos dizer assim, por exemplo, pensamento universal das religiões, união das religiões, técnica para pegar a essência das religiões. Rafael olha para os demais amigos e questiona o que lhe dizem. Ah, Eduardo sorri e como quem diz, me tira dessa, é fora da minha competência. Pergunta para o Tadeu, que está ali fazendo uma vitamina e querendo saber do resultado do jogo, se já saiu o gol ou não, tem uma visão mais superficial que poderia sugerir um tema marqueteiro. Tadeu é médium. Quem sabe ele não ouça a voz do outro mundo e nos deu uma sugestão. Todos olham para Tadeu que se mantinha pensativo. Segundos depois ele responde de forma solene universalismo crístico. Esse é o nome. Porque abrigará a sabedoria de todas as religiões filtrando o que há de melhor em cada uma delas, ao mesmo tempo promovendo um avanço nesses conceitos milenários. crístico porque resumirá a mensagem de todos os avatares da terra que foram inspirados pela luz do Cristo planetário. É a Aris, Zoroastro, Cristo, Moisés, Buda, Confúcio, Jesus, Malmé e tantos anos. Tantos outros. Surpresos! o fazedor de vitaminas saiu com esta. Realmente, realmente, estava inspirado. Então, Espírito Santo, Rafael aceitou com a cabeça diante daquela surpresa, daquela revelação e diz de forma solene Gostei, gostei, principalmente porque não existe uma menção à religião, universalismo crístico. Não quero de forma alguma que o universalismo crístico seja entendido como mais uma religião, por favor, ninguém mais repita isto. Eduardo, então, intervém. O termo crístico não vem de Jesus Cristo? Isso não daria a entender uma submissão das religiões orientais, por exemplo, ao cristianismo, quebrando a ideia da universalidade, da igualdade, da imparcialidade, conforme você acabou de dizer, Rafael responde à pergunta do amigo da seguinte maneira. Jesus, Yahshua, Ban, Yossaf, não é o mesmo que o Cristo. O Cristo e Jesus são espíritos diferentes. foi um dos médiums do Cristo. Yahshua, Ben, Yossaf, foi um dos médiums do Cristo, que é uma entidade espiritual responsável pela evolução do planeta Terra. O óculos planetário não tem corpo espiritual, devido à sua extraordinária evolução espiritual. Ele não possui condição de habitar o corpo carnal, o corpo material. Cristo é onisciente, onipresente. O Cristo se mantém em todos os planetas. Todos os planetas. Interpenetrando os. Assim como Deus. em simples palavras, o Cristo é o representante máximo de Deus na Terra. O foco de nossas preocupações. Os avatares como Jesus são entidades angelicais que foram médiums do Cristo para fazer brilhar na Terra a mensagem de Deus. Mensagem entre diversas culturas durante várias épocas, cada qual ao seu tempo. É por esse motivo que as mensagens espirituais de todos os povos são bem parecidas em sua essência. Um exemplo disto é ama o teu próximo como a ti mesmo. a lei áurea de todas as religiões. A Érica com sua beleza inconfundível sorri e dá lá sua parcela de contribuição na conversa. Entre o manipular seus longos e belos e sedosos cabelos castanhos. cérebro certo 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 só que isso terá que ficar bem claro para todos e ainda tem o problema de que muitos não acreditam muitos aliás não aceitarão essa verdade sobre Jesus não ser o próprio Cristo. inclusive muitas das religiões acreditam que Jesus é o próprio Deus. Para nós é um disparate ao conselho é como se o criador do universo habitaria um corpo limitado é como colocar toda a luz do sol dentro de um vaso de cerâmica. Eduardo sorri e diz é verdade Erika será difícil em algum ponto desta metodologia não encontrarmos conflitos e até mesmo se imaginar que tal qual tem ocorrido no recorrer destas eras em que a humanidade questiona a respeito de si próprios a respeito dos valores da vida pode ter aí uma ponta de invasão e se imaginar que estamos também tais quais esses outros conceitos existenciais encontram nossas ideias até no nome até no nome universalismo crístico já se impõe alguma coisa Rafael pensa um tanto mais sobre o tema e tenta esclarecer pelo menos entre os adeptos do espiritualismo moderno todos entendem o termo crístico como uma mensagem universal de luz ou da luz da fonte criadora para o planeta é melhor mantermos esse nome ainda mais da forma com que este nome nos foi sugestionado o nosso amigo fazendo um milk shake uma vitaminazinha ocupado aí com o resultado do jogo utilizando seus recursos mediúnicos teve aí este instante de iluminação então é melhor mantermos o nome porque universalismo pode confundir com o segmento do espiritismo que se intitula universalista seguidores de ser rabatismo por exemplo dizem-se universalistas como eu disse é fundamental fugirmos de rótulos temos que fugir de rótulos evitar essa situação de rotular os conceitos irão dizer por si próprios os nomes apenas complicam será terrível se formos vistos como mais uma seita mais uma religião é fundamental agregarmos representantes de todas as religiões recordem-se de um grupo chamado legião da boa verdade L.B.D. que depois de anos sobre esta esta forma de vir à vida após agremiar vários e vários seguidores resolveu ligar ou mudar ou mudar esses preceitos para R.B.V. religião da boa vitória é por aí realmente vocês têm razão é fundamental portanto que os representantes das várias religiões encontrem um acolhimento caso contrário pouco tempo depois estaremos apenas por rótulo metodologia de atendimento espiritual dos espíritas ou outra religião que tenha um tanto mais de empatia a respeito desses estudos somente trabalhando de forma independente as religiões é que atingiremos o coração do grande público não estamos aqui para atender a este ou aquele grupo religioso mas sim a todos inclusive agnósticos ateus todos buscamos o ânimos viventes adivinhando este colóquio com mais alto é de carregar os olhos e diz inclusive ateus e agnósticos Rafael você está louco mesmo Rafael se diverte com assombro da amiga e diz eu tenho ouvido cada conceito de luz dos amigos que dizem não acreditar em Deus não podemos deixá-los fora um dia eles perceberão que o criador não é aquele ser cruel vingativo zeloso que foi utilizado politicamente economicamente para promover uma lavagem cerebral dos povos e sim aquele aquele amor incondicional que nos inspira cada um de nós dentro da nossa cabeça para um ideal de sociedade justa boa empática amorosa que todos certamente sonhamos Deus não é um ser extremo mas um uma voz interior e o próprio Jesus em sua sabidoria inconfundível já o disse vós sois teuses sejais um em mim assim como eu sou com o pai todos ficam em profundo silêncio analisando o peso daquela tarefa Rafael ergue os braços e diz relaxe vamos trabalhando devagarinho sem estresse se for da vontade de Deus se for uma obra que há de germinar florescer e produzir a senha a meu puro assim o será no mínimo vamos adquirir mais bagagem espiritual em nossa caminhada neste entreveiro em rebuscar faltos e velhos alfarrários Jesus concordou Erika então sorriu olhando com fascinação para Rafael tá bom e o que mais nos reserva a sua inspirada palavra para hoje Rafael Rafael agradece a quiescência a boa palavra da amiga e prossegue agora temos que definir universalismo crístico sobre três alicerces o nome parece que ficou muito bom apesar de parecer pouco compreensível pouco claro mas fica assim por enquanto fica fica explicado do porquê de termos colocado esta tarcha em nossa busca Erika então tanto ansiosa diz fala logo Rafael quais são esses três alicerces o primeiro eu chamaria de uma verdade absoluta ou seja a afirmação que já foi aceita por todas as religiões da humanidade uma verdade absoluta alicerce do universalismo crístico amor ao próximo buscando cultivar as virtudes morais de forma verdadeira incondicional refletindo diretamente o amor do próprio criador Eduardo aqueceu e diz essa ninguém poderá contestar realmente é uma verdade absoluta que deve ser aceita por todas as religiões e por aqueles que buscam a fonte criadora mesmo de forma independente e a segunda tadeu estrada rafael lhe responde a segunda é a crença da reencarnação do imortal espírito que produz os sons e no cargo pois sem sem esta visão de fez levou plantou colheio não há como se vislumbrar a justiça do altíssimo em nossas vidas todos se entreolharam com preocupação tadeu não demorou a replicar muitas religiões não são reencarnacionistas rafael rafael aquece com um movimento de cabeça e lhe diz eu sei eu sei tadeu por este motivo vamos defini-la como uma verdade relativa como todas o são passíveis verdades estas de debates reconto-me de ter lido em uma das obras de Allan Karteck que ninguém é tão sábio capaz de reter de apresentar respostas para todos os temas e de outra forma ninguém é tão tão primitivo tão superficial que não tenha a própria experiência de vida um conceito existencial universal decorrente de sua maneira de levar a vida de perceber o que viseja em sua existência que não possa distribuir com os corações circunstantes portanto sempre uma verdade relativa qualquer conceito que apresentemos portanto apresentável neste fórum de polêmicas e debates diferentes este alicerce ou com este alicerce quando corroborado pelo evolucionar do pensamento pela ciência pelos inevitáveis debates debates respeitosos será portanto de importância fundamental para modificarmos a crença espiritual que jaz no ocidente do qual fazemos parte muita coisa se explica com relação à espiritualidade através da reencarnação e do carmo além disso pesquisas modernas junto à própria população brasileira se crê na reencarnação mesmo sendo abertos de outras religiões as pessoas não devem que esta maneira de se ver a vida é coerente além do mais as pesquisas atuais de terapia de vidas passadas de processos de hipnose profunda além do que existem as crianças que se recortam de vidas anteriores crianças que sem ter qualquer repasto vamos dizer assim nos conhecimentos de sua genética familiar de seus pais vamos dizer assim imediatos se recordam sabem de línguas que jamais perpassaram por seus estados viventes atual basta que nós esclareçamos isso universalismo crístico estaremos quebrando mais este paradigma prepare-se amigos pois o debate nesse debate teremos muitos argumentos a favor da reencarnação e do karma Tadeu entretanto servia vitamina de banana para os amigos e diz com tranquilidade isso é fácil deixa comigo sem a reencarnação sem o karma para mim Deus não existiria isso é tão óbvio tão fundamental quanto a que eu respiro e diante da personalidade do amigo todo sofrido e satisfeitos Rafael então prossegue é um bom começo mas para algumas pessoas arraigadas a crenças antigas não vai ser fácil aquecer a este preceito depois vamos trabalhar melhor o conceito da reencarnação educada vamos agora ao terceiro e último alicerce que deve ser o mecanismo que mantém o universalismo crístico sempre em evolução tornando o sectário desta ou daquela livre espiritualista ou questionadora dos valores ali eterno vejamos a busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico científico com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade esse seria o terceiro alicerce buscar incessantemente a sabedoria espiritual o progresso filosófico e científico para que se promova a evolução integral da humanidade foi exatamente a ausência deste princípio que provocou a estagnação do espiritismo colocado ou codificado por Allan Kardec não podemos permitir que isto aconteça novamente essa metodologia de compreensão espiritual deve ter um perfil semelhante ao dos estudos científicos todas as informações devem ser aceitas para estudos deste fórum desde que critérios sólidos sensatos sejam externados em seguida deve exaustivamente serem debatidos no bom debate no respeitoso debate a respeito do tema como uma nova verdade mas um fragmento do grande espelho quebrado da sabedoria universal se possível depois de discutidos e momentaneamente aceitas porque há uma aquiescência por novos e novos conceitos novos avanços no campo da compreensão espiritual poderia até ser publicado numa revista científica tal qual a Scientific American só que com um enfoque nas questões espirituais a serem comprovadas por meio de uma sensata metodologia todos permanecerem em silêncio depois destas introspectas e severas e seguras elucubrações e Rafael Eduardo quebra o silêncio e afirma com empolgação fantástico Rafael fantástico o mais interessante é a simplicidade a simplicidade deste mecanismo de tríplice aspecto desta proposta três alicerces espaço livre para debates interessante algo sem lugar algo incomum entre tradicional verdade imposta pelos donos desta ou daquela ideologia Rafael sorri e lhe o diz é isso aí sem dogmas sem rituais sem verdades definidas por gurus de natureza de natureza suspeita de natureza partidária informações milenares que não atendem mais as nossas necessidades atuais o que é verdade hoje poderá ser meia verdade amanhã ou até verdade nenhuma porque a humanidade estará sempre em constante evolução o que hoje acreditamos no máximo dentro de dez ou vinte anos será tido como um fragmento de verdade érica olha para Rafael e diz ah que saiba Rafael acredito que estejas inspirado Rafael faz um gesto sereno seus olhos brilham como duas pedras e lhe o diz vamos plantar a semente deixar essa árvore se desenvolver com o auxílio de todos os homens de boa vontade que desejam ver progresso nas religiões não vamos impor não vamos determinar nada a única tarefa absoluta deste neste momento é amar ao próximo como a si mesmo o resto estará aberto para debate nós teremos as nossas bandeiras as quais defenderemos com entusiasmo como por exemplo a reencarnação estaremos abertos a novas informações e ao contraditório inevitável todos somos aprendizes em busca de um consenso mantenhamos a serenidade diante deste desafio todo aquele que apresentar crenças embasadas estudo sério será ouvido cada um defenda os seus conceitos e propósitos existenciais a pedra está lançada o objetivo disto não é realizar uma competição uma guerra ideológica mas confrontar o homem com suas próprias crenças de forma racional é preciso compreender no que se crê para se caminhar em direção ao progresso espiritual e fazer exatamente o que a ciência faz parar o progresso e seus destinatários o bem viver o melhor viver o viver produtivamente não crescendo ali e fim portanto compreender caminhar sem ordens sem verdades místicas inatacáveis e retocáveis Eduardo olha para Rafael e lhe diz com convicção ah meu irmão volto a lembrar religião é questão de foro íntimo é questão de fé as pessoas acreditam não precisar existir ou utilizar lógica para questionar para avaliar as raízes de suas crenças nem todos pensam como espíritas espiritistas modernos espiritualistas modernos todos estamos empolgados porque esta é a forma como entendemos e aceitamos a espiritualidade Rafael colocou suas mãos sobre os ombros do amigo e lhe disse com alegria ah não custa tentar talvez as pessoas mudem de ideia ou então vamos atender a quem já está preparado para uma nova visão ninguém ninguém pode nos condenar por abrir este fórum de discussão espiritual esse é um chamado do alto que não podemos deixar de atender Eric então falou demonstrando uma alegria única já existem várias pessoas pensando sobre esta universalidade de crenças por todo o mundo o chamado ecumenismo e se as informações espirituais se confirmarem em breve reencarnação na terra espíritos se encaixarão perfeitamente nesta nova visão Rafael virou para a encantadora amiga e respondeu com serenidade e respeito a comunicabilidade dos espíritos já existia antes de Carver só que ninguém tinha organizado estes conceitos como fez o grande mestre Lyon é mesmo que é o mesmo que pretendemos criar uma metodologia para o verdadeiro pensamento espiritualista universalista na verdade nós precisamos criar esta nova consciência entre as pessoas independentemente das religiões no início poderemos devemos procurar agregar para depois libertar plenamente nossos objetivos quando a humanidade deixar de ser escrava dos dogmas religiosos dos paradigmas religiosos se espiritualizar livre desses crediões Eduardo suspira e diz que está até conformado em lançar em levar a prelo a pedra fundamental daquela fantástica ou desta fantástica aventura que assim seja será uma tarefa árdua pois cada um tem a sua verdade e o pior cada um tem uma capacidade diferente está instrumentado diferentemente para compreensão para perceber as coisas espirituais mas como disse Rafael este é um fórum e que não podemos nos curtar é o nosso papel no momento histórico o cavalo está passando encilhado a nossa frente devemos montá-lo cumprir nossa tarefa no mundo eu tenho convicção de que as coisas não ocorrem por acaso é nosso destino estamos aqui reunidos para conceber esta nova filosofia enquanto o país e quem sabe o mundo vibra com a partida futurística todos trocam olhares esperançosos significativos e Rafael lhes diz nosso primeiro passo seria convidar líderes religiosos de diferentes agremiações aqui mesmo em São Paulo propormos um debate para apresentar esta ideia eu sugiro que Eduardo faça os convites vou providenciar o aluguel de um auditório Erick então diz não devíamos fazer esse encontro no auditório de uma casa espírita não não quero associar o nosso trabalho a nenhuma religião humérica como disse a vocês temos de nos despir de nossas próprias crenças para sermos aceitos pelas outras agremiações religiosas ademais já estamos sendo quase que expulsos do centro espírita não não te recordam porque não entendem essa nossa visão progressista certamente não forneceriam não aqui exeriam em ceder auditório para atender a uma ideia tão esquisita para eles tão maluca não compreenderam até então irão ser resistentes ao projeto o medo do desconhecido é um dos piores males da humanidade sabe eu que ainda manipulava o seu copo de vitamina sorprei é verdade isso é muito engraçado nós estamos seguindo a vontade de kardec manter o espiritismo alinhado com o progresso e entretanto apesar da codificação corroborar com os nossos intentos somos tratados como loucos dissidentes Rafael olha pela janela um enorme Rafael dirige seus olhos para a janela e diz lembre-se das palavras do médico Jair como dirige da humanidade tem um profeta reconhecido em sua terra eu sinceramente acredito que o que discutimos hoje é algo como que profético apesar de meus 17 anos há um novo tempo soprando trazendo seus ventos para as nossas esperanças para a nossa compreensão espiritual do mundo o que seria a nossa terra do nosso chão se não a nossa própria crença crença religiosa onde demos os primeiros passos rumo a consciência espiritual que hoje possuímos agradeçamos as nossas raízes que nos alimentaram e certamente como o referiu Jesus aos que tenham olhos de ver que vejam Rafael desanuvia sua mente destas nuvens que certamente representam grandes tempestades que certamente irão recolher em sua jornada e diz que temos que derrubar duas percepções erróneas primeiro passo que pessoas leigas desatentas a sede espiritual de que todos somos portadores compreendam que não estamos falando de religião procurando sim promover a lígima espiritualização de nós todos segundo fazer com que religiosos de todas as lídias entendam que não estamos querelando acusando não estamos defendendo mais uma opção de religião alternativa mas quebrando paradigmas espirituais de submissão de cabrestos a crenças para construir aos de boa vontade os corações de boa vontade uma visão do futuro que é a busca da espiritualidade individual autoconscientização somente a verdade nos importa a consciência plena que nos faz libertos para a inevitável inalienável inalienável alcenção sigamos os preceitos do mestre jesus conhecida a verdade esta voz libertar paramos a página 117 senhor jesus que agradecemos pela oportunidade desse escudo agradecemos a hermes a jana 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 agradecemos a roger botinho parenhos por nos permitir conhecer explorar debater estes conceitos cemus a cada um dos que nos ouve nos entregou de permitir que troquemos experiências e possamos cada um de nós compreender este tríplice aspecto que é a proposta de hermes junto à pena viva através este coração generoso de rosa que o senhor da vida nos envolva e permita que nós possamos nos encontrar em nosso próprio mundo lindo uma vez que é o propósito referido pelo mestre jesus brilhe a força então faça-se em cada um de nós segundo a vontade do autista o reencontro com a fonte que possamos ressonar harmonicamente com a vontade do autista obrigado para es toda não aprender Obrigado.